Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar de uma das melhores dublagens que o Brasil já teve. Vamos conhecer os dubladores da animação Thundercats, a clássica de 1985. Thundercats é uma animação americana inspirada nos personagens criados pelos cartunistas Toby Ted Wolf e Leonard Starr, que foi lançado nos Estados Unidos pela primeira vez no dia 23 de janeiro de 1985. O desenho conta a história de um grupo de felinos que vivem em um planeta chamado Thundera e o local é atacado, e ao sobreviverem eles são forçados a fugir de seu planeta natal. No Brasil, foi estreada em 5 de janeiro de 1986, aos domingos pela TV Globo, e o estúdio responsável pela dublagem foi a Herbert Richards, com a direção dos dubladores Angela Bonatti, Newton da Mata e Ricardo Schnetze, que reuniam um elenco de peso da dublagem brasileira. O Lion, que era um dos protagonistas, no original foi dublado pelo ator americano Larry Kenney. E no Brasil, pelo saudoso dublador Newton da Mata, que nasceu no dia 14 de fevereiro de 1946, e também marcou por seu dublador do Bruce Willis. Mas infelizmente nos deixou no dia 6 de março de 2006, após dias internado. Ele tinha 71 anos de idade. O que aconteceu? Eu me senti estranho, mal. Aquele gás. Um Thundercat em Apurso. Espada Justiceira, dê minha visão além do alcance. É quanto? Ele está tentando manter distantes os bestiais. Será que o olho de Thandera penetra na pedra? Breve saberemos. Thunder! 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 Thundercat! Na dublagem original, o dublador americano Peter Newman deu voz a vários personagens na série, como Tiger, Willie Cat, Ben Gale e Simeano. A voz do Tiger no Brasil é do ex-dublador, locutor e radialista Francisco Barbosa, que nasceu no dia 19 de março de 1958. E atualmente ele trabalha na Rádio Tupi. E aliás, ele podia abrir uma exceção e dar voz ao personagem no filme que está por vir, e que promete ser um live action, fiel à animação de 85. Se você também concorda, comenta aí. O vilão Simeano teve a voz do dublador Paulo Flores, que nasceu no dia 29 de junho de 1944, e também era conhecido por seu dublador do Taj Mania e Sr. Richfield da família Dinossauro. Ele nos deixou, às 58 anos de idade, por insuficiência cardíaca, no dia 12 de maio de 2003. O que é que está vendo aí em cima? Ih, eu acho que ele viu a gente. Ora, os pequenos velhinos, aquelas bestinhas. Ah, vamos sair logo daqui, Willinkid. Se imaginam que escaparão pelas árvores, escolheram o caminho errado. Já o pequeno Willinkid no Brasil foi dublado pelo Niso Neto, marcado por ser também a voz do preste de Caverna do Dragão. Ele nasceu no dia 27 de abril de 1964, e está na ativa. Fica aí também o convite para ele participar do filme em 2025. Já o Bengali teve a dublagem do Marco Antônio Costa, conhecido também por dublar o Johnny Depp. Ele nasceu no dia 23 de fevereiro de 1963. Ele está na ativa também. O problema é que houve um desentendimento dele com a Disney, e Thundercats atualmente está sob os direitos autorais do famoso estúdio. Bem, só se eles fizerem as pazes, né? Vamos ver. Aham, sim. O personagem Pantro teve a voz original do ator americano F. Raymond, e sua voz brasileira é do Francisco José, ou como ele prefere ser chamado, Chico José, que nasceu no dia 19 de abril de 1940. E atualmente ele está aposentado, mas por hobby ele dubla de vez em quando. Ele também podia alegrar os fãs dele participando do elenco da dublagem do filme. Será que ele vai aceitar? Comenta aí. É claro? Você não é nenhuma obra de artes, seu reto dos famosos. Deixe-me então testar o seu poder. Já o Fantasma Jaga, no original, teve a voz do dublador americano Earl Raymond, que também dublou Moon Ra. Já no Brasil, o Jaga foi dublado pelo Garcia Neto, que nasceu no dia 18 de novembro de 1931, e consagrou o personagem Home e Fera de He-Man. Garcia Neto é pai do dublador Garcia Júnior, e nos deixou no dia 27 de dezembro de 1996, por causa de um câncer. A espada não vai obedecer a você, Lion. Hã? Jaga? A espada jamais obedecerá uma ordem para destruir sem um motivo justo. Ah, eu só queria me divertir. Divertir? Seu suprimento de alimento é farto no momento. E esses pobres animais têm tanto direito à vida quanto você, Lion. A espada só virá vida para combater o mal. Você entendeu? Sim, Jaga. Eu acho que sim, mas... Moon Ra foi dublado por Silvio Navas, que nasceu no dia 15 de março de 1942, e infelizmente nos deixou no dia 29 de julho de 2016, A causa não foi divulgada, mas até hoje ele é considerado por muitos como insubstituível no personagem. Ancient spirits of evil Transform this decayed form To Mom Ra We are living! Antigos espíritos do mal Transformem esta forma decadente Em Moon Ra Que tem vida eterna Nada conseguirá deter a força vingadora de Moon Ra O dublador americano Bob McFadden dublou Snurf, Snurfinho e o vilão Escamoso No Brasil, Snurf foi dublado por Elcio Romer, que nasceu no dia 30 de agosto de 1949, e Snurfinho foi dublado por Marcio Simões, que nasceu no dia 16 de março de 1972, Os dois dubladores continuam na ativa, resta saber se eles vão dublar nesse filme. Eu sou o Snurfinho! Snurfinho? O meu sobrinho Snurfinho? Mas isso é impossível! É verdade! Mas você era um bebê? Ai! Nyef! Nyef! Eu devo estar ficando velho! Isso foi há muito tempo! Ai, Snurfinho! Meu sobrinho! Que maravilha! Olha que alegria! Mas olha, nunca me chame de Osbed, está bem? Eu sou o Snurf! Só o Snurf! Certo, Tio Osbed! Snurf! Mas eu não posso dizer o mesmo do inesquecível Escamoso, dublado por André Luiz Chapéu, que nasceu no dia 11 de dezembro de 1940. Ele marcou como a voz do Sr. Wilson em Dênis o Pimentinha, mas nos deixou no dia 20 de agosto de 1991, por problemas cardíacos. Afinal, eu enfrento o grande patro, e não estou impressionado, patro. Chitara e Willi Kitt foram dubladas originalmente por Lini Lipton, e no Brasil, Willi Kitt teve a voz da dubladora Marisa Leal, que nasceu no dia 14 de setembro de 1958, e é marcada por ser a voz do Baby da família Dinossauro. E Chitara perdeu a voz em terras brasileiras, pois Carmen Chigla, que nasceu no dia 23 de maio de 1944, nos deixou no dia 16 de maio de 2024, aos 79 anos de idade. Lynx teve a voz original de Doug Price, e no Brasil, o dublador foi Magalhães Graça, que nasceu no dia 11 de maio de 1924, e nos deixou no dia 10 de agosto de 1991. Fulmira foi dublada pela atriz americana Jeryn Hepwell, e no Brasil, Miriam Fisch, nascida no dia 26 de janeiro de 1964, e atualmente é uma das melhores dubladoras que o Brasil tem. O ator americano Earl Raymond também deu voz ao abote, e no Brasil teve a voz do dublador Luis Feimota, atual dublador do Wolverine. Ele nasceu no dia 12 de agosto de 1961. Chacal foi dublado por Larry Kane, e no Brasil teve a voz do saudoso Oude Cazarré, que nasceu no dia 16 de janeiro de 1935, e infelizmente nos deixou no dia 26 de fevereiro de 1992. Mas será seguro? Seu cão covarde! Fique em casa, senão pode enfrentar seu destino! Fique em casa, Fique em casa, Qual desses personagens com essas dublagens mais te marcou? Deixe aqui nos comentários!